Mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome. E eu posso fazer o quê? Casei com o pé rapado, com o lascado. O pai de vocês me prometeu que ia me dar tudo. E tudo que eu tenho agora é esse daqui. Ele foi de embora no mundo. Mãe, eu tô com muita fome. Quero comer. Mas mãe, faz qualquer coisa pra gente comer. Tem farinha seca pra gente comer. Menina, não tem nada. Que teu pai nem pensou num Deus. Que ele soubeu no mundo. Eu vou dar ele na justiça pra ele dar a pessoa que ele ficava safado. Vocês podem caçar, prear, ir no mato, pegar folha de ciriguela, pescar um peixe. Tá, mãe, mas como que a gente vai comer e caçar essas coisas se a gente não tem baleira nem tarrafa? Se vira, menina. Se não tá com fome, faz que nem os índios, dá um jeito. Antigamente tinha até um pé de ciriguela aí pra gente comer. Mas agora não tem nada com essa seca. O pior de tudo é que a água tá cortada, a energia tá cortada. Eu não sei não. Tá tudo cortado. O que a gente vai fazer pra viver, não? Agora é esperar o tempo melhorar, né? Olha aqui a formiga aqui. Vamos comer, ela fica nem tão na jura. Mas eu tô mandando ar. Sabe de uma coisa? Vamos por aí. Vamos pegar a comida. Pega na minha mão, menina. Vamos todinho. Mas onde que a gente vai arrumar comida, mãe? Sei não. A gente vai sair pedindo por aí. Bora, menina. Olha aqui. E aí E aí E aí Obrigado.